Olhas para ti Vês que não há nada Coração fraco Um corpo que mente Uma pele casada Vives parado Num mundo acabado Que não avança E tudo o que alcança Não tem esperança Sei Que há uma chama lá no fundo Apagada e ferida Sei Que esta vida é uma luta Que não pode ser perdida Não dá mais Vê os sinais O tempo passa Não volta mais Não dá mais Vê os sinais De que não dá mais São só sinais E segue em frente Não olhas para trás Contra a corrente E tu vais remar Sabes que és capaz Não digas não Não digas não Falhar em ganhar O tempo O tempo passa O tempo passa Passa Não volta mais Não volta mais Não dá mais Não dá mais Vê os sinais De que não dá mais São só sinais São só sinais Vê os sinais Vê os sinais Vê os sinais Não volta mais Não dá mais Não dá mais Vê os sinais Vê os sinais De que não dá mais São só sinais São só sinais São só sinais São só sinais Vê os 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 sinais